Uma família em choque, revoltada com a atitude do motociclista, que fugiu depois de atropelar e matar uma idosa de 68 anos. Ainda mais que não prestou socorro, aí fica complicado, né? Agora eu chego aqui, minha irmã ali, estirada no asfalto. O coração fica apertado. Fica apertado não, acaba. No asfalto ficaram as marcas da violência. Peças da moto que atingiu a aposentada Ivone Ferreira ficaram espalhadas pela pista. O acidente aconteceu na avenida Porto Salinas, no residencial Buena Vista. Segundo os moradores, um local bastante perigoso. Aqui os motoqueiros, eles empinam a roda lá em cima e descem aqui na maior velocidade de uma roda só, correndo para cima e para baixo aqui. Então, esse tipo aí é propício demais acontecer esse tipo de acidente, porque aqui não tem um redutor de velocidade nessa pista. A vítima morava a duas quadras do local onde aconteceu o acidente. A dona Ivone tinha, inclusive, atravessado toda a pista. Estava transitando onde eu estou passando neste momento, quando neste ponto ela foi atingida violentamente por uma moto nas costas, que vinha em alta velocidade. O impacto foi tão forte que ela foi arrastada, como a gente mostra, as marcas aqui no asfalto, por cerca de 30 metros. A aposentada não resistiu e morreu no local. Pelos vestígios, indica que ele estava em uma velocidade um pouco acima daquela permitida para o local. A gente trabalha com a materialização, ou seja, levantar todos os vestígios que foram encontrados no local. A gente vai tentar estabelecer uma dinâmica, onde for um ponto de atropelamento, onde a vítima efetivamente repousou, se a moto caiu ou não, determinar as velocidades, a velocidade de impacto e determinar a causa técnica do acidente de trânsito. Essa testemunha viu como tudo aconteceu. Disse que o motociclista se distraiu olhando para uma mulher que estava andando do outro lado da pista. Foi quando ele atingiu a Ivone Ferreira violentamente. Ele veio meio distraído, olhando para uma pessoa que estava vindo do lado dele, olhando para trás. A hora que ele menos percebeu, ele já tinha atingido a senhora de costas. A hora que ele viu o acidente acontecer, o que já tinha acontecido, ele já chegou a subir na moto e foi embora. Nem parou para dar assistência, nem nada não. O motociclista que fugiu sem prestar socorro foi flagrado por uma câmara de segurança. A moto vermelha passa a poucos metros do local do acidente, exatamente a uma hora e três minutos da tarde. As imagens vão ajudar a polícia a identificar o responsável pelo acidente.